Oi pessoal, tudo bem? No vídeo sobre o modelo de polarização do TBJ eu comentei que a corrente IC ela varia com o VCE também, isso é o efeito early, mas naquele momento nós ignoramos esse efeito. Nesse vídeo eu quero mostrar como que nós podemos levar o efeito early em consideração tanto para o modelo de polarização quanto para o modelo de pequenos sinais. Bom, aqui embaixo a gente vê a equação clássica que a gente estava usando até agora, que desconsidera o efeito de early mas nós vimos que o efeito de early, o que ele faz? Ele adiciona um termo a esta equação que é o seguinte é um termo que agora vai depender de VCE e é relativo a essa tensão VA, que é a tensão de early e a tensão de early ela depende do transistor, ela pode ser da casa de 20, 50 até 100 volts então muitas vezes a tensão VCE vai ser muito menor do que a tensão VA e ela pode ser ignorada mas se eu não for ignorá-la, perceba que eu posso reescrever essa equação da seguinte forma então nesse segundo termo eu tenho essa relação corrente tensão que eu posso chamar de 1 sobre R0 eu posso então modelar a polarização desse transistor PJT da seguinte maneira entre a base e o emissor continua tudo igual, eu continuo tendo um diodo entre o coletor e o emissor, onde eu tenho a minha corrente IC agora eu tenho a minha fonte de corrente vinculada como eu tinha anteriormente só que agora eu tenho um segundo termo que coloca uma resistência paralelo com essa fonte lembrando que R0 vai ser igual de novo, em geral, para a parte da polarização eu posso ignorar essa resistência de early aqui para o modelo de pequenos sinais eu estou olhando apenas pequenas variações em cima da polarização lembram? nós já tínhamos visto no vídeo sobre pequenos sinais eu havia definido que Izinho Czão é igual a Izão Czão mais Izinho Czinho onde Izão Czão é a corrente contínua e Izão Czinho é a corrente que varia em função de uma variação na tensão e nós vimos que essa variação ela é não linear, mas nós podemos linearizá-la e ela acaba dependendo da transcondutância do transistor bom, agora a gente quer verificar como que isso se comporta dado o efeito de early o que nós vamos fazer, nós vamos verificar como que a corrente Izinho Czão varia com VBE se VCE estiver constante e com VCE se VBE estiver constante então, no primeiro caso, se eu assumo que eu quero ver IC dado que o VCE é uma constante então eu tenho que derivar a seguinte equação nesse caso, como o VCE é constante a derivada disso é zero e eu recaio na derivada como se não houvesse o efeito de early se isso significa que a variação da corrente em função de VBE para VCE constante não se altera o que faz sentido porque o efeito de early depende de VCE como VCE não está variando o efeito de early não vai ter influência na situação lembrando então que essa é a derivada da minha função IC por VBE no ponto VBE e se eu quero linearizá-la em torno deste ponto nós vimos no vídeo anterior que isso resultará em bom, e a segunda parte como que IC vai variar em função de VCE se eu mantiver o VBE constante de novo, eu aplico a derivada e agora o valor de VBE VBE é constante ou seja, esse termo daqui é um termo constante e então só me sobra a derivada deste termo aqui que vai ser 1 sobre VA logo então agora linearizando a minha curva próximo do valor de VCE que eu tenho aqui IC menos o valor da corrente para o VCE constante tem que ser igual este termo daqui eu sei que é a corrente Izão Czão é a corrente em função da tensão VCE constante e esse termo aqui ISE de V Bzão Ezão sobre T eu posso aproximar ele então dizer que ele é aproximadamente Izão Czão desde que VCE seja muito menor do que VA reescrevendo essa equação eu tenho então que Izinho Czão vai ser igual a IC Izão Czão mais Izão Czão sobre VA vezes Vzinho Czinho Ezinho notem que aqui eu tenho uma relação direta entre VCE e IC que estão no mesmo laço do meu modelo de pequenos sinais ou seja, isso daqui é uma relação ômica e eu posso também modelar essa relação como um resistor então o IC em função de VBE é uma transcondutância a gente modela esse termo aqui como uma transcondutância GM e esse termo aqui a gente modela como uma resistência R0 então como fica o meu modelo de pequenos sinais para este caso a relação entre base emissor não se altera dado que na polarização ela também não foi alterada então aqui eu continuo tendo meu resistor RP a relação emissor coletor ela continua tendo um elemento de transcondutância dado aqui por IC sobre VT que é o nosso GM que é o modelo como uma fonte vinculada e eu tenho também agora uma relação entre IC que é essa corrente e VCE que é essa tensão aqui dada por um resistor então eu coloco esse resistor lembrando que GM é igual visão C sobre VT e R0 é VA sobre visão C isso mostra a importância da corrente de coletor para polarização ela determina a corrente do coletor da polarização determina tanto a transcondutância quanto a resistência de Early bom esse então foi uma revisão de modelos de polarização e modelos de pequenos sinais agora levando em conta o efeito Early mais uma vez para polarização o efeito Early pode ser descartado e nos pequenos sinais o efeito Early ele ele tem importância para algumas situações quando a gente for ver amplificadores né mas em boa parte dos casos ele também pode ser descartado ele vai ser importante quando a gente estiver olhando amplificadores com ganho muito elevado em situações específicas mas esse vídeo é interessante porque ele é uma revisão de todo o processo para a gente linearizar o o nosso dispositivo não linear e criar a partir disso modelos de grande e pequeno sinal ou de grande pode ser mesmo